O que é isso? A necessidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Frey, a Certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldo, ele sabe? É por isso que está atrás da gente? Você já o conhecia? Não. O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldo pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao copo de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você está a fim de fazer agora? Vou te mostrar. Vamos ver o que dá para fazer para cá. O Odin e a Frey podiam ter sido felizes, mas ele só queria a magia dela. Sim, o gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Pega aí, garoto. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O Odin e o Oro Vale da Árvore do Mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a vitalidade em dois. O casamento com o Odin não deu certo, mas como a Freya virou uma ermita do bosque? Caçador, não tem problema. Inimigo atacando! Estou pronto. Já era. Tem mais caixinha aqui. Nossa! Não! Vai, Globo! Cuidado! Vai! Cuidado! Deu? Faleceu? Faleceu. Essa ali faleceu. Olha, tem um baú ali. O baú parece meio negro. Faleceu. Foi! Nossa! O carro esta ali. Dada fora 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 fora. Sãoareceством as vozes, static. God, essa coisa parece que isso passa. Est breque ocorrer o trajeto mais completo. O que é isso? Simbolo do favor. Opa! Uma chama negra! Música Ai, caramba! Vai ver, quando vai, vai subir, vai, vai subir. Os braseiros de Tyr, um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você diz, vamos não usar. Atenção! Eu vou te descer. Não se preocupe, não se preocupe. Ele está levando pela magia, eu sei mais! Vamos, vamos, vamos! Isso foi difícil. Eu preciso de uma cifra diferente daqui com você. Vá! A vina de papia. A loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela, tudo isso foi demais e ela, enfim, resolveu acabar com tudo, a gente termina depois. Olha, nossa, me basta acertar, hein? Nova Dock encontrada. A vina de todos os reinos, você acha que Fafnick também está igual, hein? Eu não sei. Não está curioso? Ele parece interessante. Vamos a esse depósito pegar qualquer coisa útil para a jornada, para saber mais sobre o anão. Fafnick, era mesmo um cara interessante, meu amigo. Talvez um dia eu conte a história dele. E aí, nós vamos para onde? Ali, a gente veio. Aqui, ó. E aí, vamos ver o que eu fiz. Para que se eu fossem mais caras? Não vou passar a minha boca! Não, eu não vou passar a minha boca. Eu não vou passar a minha boca. Essa minha boca vai passar a minha boca. Novamente, eu não vou passar a minha boca. Senhora, eu vou passar a minha boca. Acharam algo no depósito do Fafo? Tipo, a gente tá indo pra lá agora. Cara, é nível 5, velho, é lendário. Épico. Beleza, então galerinha, eu tinha dado uma pause no jogo aqui, eu dei uma melhorada. Pode ver nas roupinhas aqui, no machado, na lâmina da Child's Blade ali. E agora vamos... Ah, sério? Opa! Vamos ver por onde que ele vai passar. Vou passar ali, ó. Então quando ele estiver chegando ali, eu vou tacar uma chata. Não. Vou jogar mais pra cima, pra ir pra lá. Deixa eu ver. É. Boa. Black Silver. 355. Tá louco, eu tava com 100 mil, cara. Eu peguei e gastei quase tudo nas armaturas, nos ap3s pra fumorar e gastei um monte nas habilidades também. Vamos ver pra cá. Vamos ver pra cá. Solteadores. Oh oh. Devem ter chegado o primeiro. Solteadores, o que que seria isso? Vamos ver. 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 Vamos Ah, caralho Vamos Trata fechada Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá, tem ali Mas tem, ó, tem um, dois Cadê o outro? Um, dois Cadê o terceiro? Lá em cima, viu? Tem um, dois Atreus, comigo Tá, tô indo Um, dois Tá, mas cadê o Tá, mas cadê o terceiro? Não pode estar muito longe Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Uh, dois 1,2,3! Ah, tá um ali, ó. Vamos ver se eu jogar o machado aqui e ele volta ali. Não. Não volto. Não. Apenas você vai poder ir na sua avaliação. Ah, tá um aqui no meio de um atalho. Ah, que boa. Ah, tá um aqui no meio de um atalho. Ah, tá um aqui no meio de um atalho. Ah, vai parar de perder a avaliação. Ah, vai parar de perder a avaliação. E aí E aí Mais pra cá O que mais para direito Olha pra cima É aqui mesmo Vamos ver E aí E aí Filho da puta E aí 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 Boa Agora aumentou a fúria Beleza Tem aquilo ali Tem aquele ali E tem a entrada aqui pra baixo E aí E aí E aí E aí E aí Um aço, 7 fragmentos de não sei o que E mais 2 de hexilver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Como é que tá meu life? Sim Agora, uma vez que vai acontecer Como é que vai acontecer? Conquistando as suas mãos Não se encontra Nesta parte Ali deve ser moeda É o nego C É o nego C E aí O que é isso? nossa não aguenta firme não 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 nossa cara quase é eu tinha que cara eu tinha olha só eu quase morri aqui não crie expectativas garoto e você nunca vai se decepcionar é o que eu digo também não crie expectativas cara de novo esse pássaro de odin quando é que ele passa até não tem que botar mais pra cima esperar ele passar merda Foi. Vou trocar. Pegaram você desprevenido. Eu não estava esperando. Exato. Nossa, Kratos. Acho que é um pouquinho mais para baixo. Está demorando demais para chegar. Tem que chegar mais perto. Vamos ver onde ele vai passar. Ahm? Ah, eu não estou vendo. Ahm? Acabou? Eu estou junto com você! Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Porra, Kratos. Não consegue se defender, velho. Caralho. Lá, vamos nós. Vai, toma cuidado. Vai. Cuidado atrás de você. Ainda não. Vai. Deu? Só tem veneno aqui e uma estátua de nossa de paz. E recursos úteis. É por isso que estamos aqui, garoto. Mas, muitos desses baús já estão vazios. Acho que foram salteadores. Tomara que não tenha levado a Pedra do Cine. Vamos embora. E agora vamos para a última. Estou com um bom pressentimento agora. Talvez a gente encontre a Pedra. Lembre-se do que eu disse sobre expectativas, garoto. Ué? Eu lembro. Mas é um bom pressentimento. De novo? A gente ainda não veio aqui. Desculpa, não estou pronta. Desculpa, não estou pronta. Vai, machado! Vamos, Buceta! Vamos, Buceta! Bosta! Ai meu Deus do céu, vou morrer! Ah velho, vai tomar no cu, cara! Porra cara! Oh, essas bruxas tão... tão demais! Se eu assim, que eu aumentei e já tô apanhando, imagina se eu não tivesse apanhado! Ainda que são! Inimigo atacando! Vamo ver a Dilma! Vamo ver a Dilma! Vamo ver! Ah, tá! Vamo ver! Ah! Ah, foi que aí... E aí Vai 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 Valeu tem um problema cara quando eu tô lutando sério assim eu fico muito parado cara Fico muito sério E aí Vai vai morrer é da puta bruxa que é da puta 2 mil e 800 Aí eu tô vendo que o seu pressentimento estava errado E aí Eu tô com a vida cheia não preciso Ali não tem nada para pegar Vamos botar de novo lá E aí E aí E aí E aí Ele tá diminuindo isso aqui E botando a frente De novo Espere o pior Não presuma nada E sempre espere um ataque É muita coisa pra lembrar É muita coisa pra lembrar E aí 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 Pode ter certeza do que eu estou falando. E só tem uma coisa para falar, nós estamos fodidos. Tá bom, então tá só! Então, voltou para mijar no meu cadáver? Seu ingrato de... Ah, quem são vocês? Queremos uma pedra de amolar. Você viu uma? Sim, tinha uma nessa sala. Meu filho afiou a adaga nela antes de me atacar pelas costas. O quê? O maldito achou que era a vez dele como líder. Eu pegava pesado, claro. Acho que não era surpresa. Fiz a mesma coisa com o meu pai na idade dele. Ele matou o pai dele. O crente bem quieto. Ele pode ser um maldito, mas é meu filho. Eu não vou te ajudar, idiota. Então a adaga dele vai ajudar. Ei! Isso é meu! Ei! Vamos embora, garoto. Se ferrar! Viu? Dois! Fim! Lá! Pim! Me leve! Pim 좀! Viu? Deve! Pim! Faz! Nao! упra! A deeep! Talvez tanto a collateral! Need um vó 306! Dois! Dois! Ataque vindo de cima. Vê se fica mura. Mas, se... Vim! . . . . . . Você está atrás de você, cara! Você está atrás de você, cara! Não! Não! Cuidado, cara! F***! Nossa Bom que enquanto eu tô atacando Vai isso E aí Nossa foi isso termina E aí E aí E aí E aí ae Pronto, ó, abriu pra todas as salas agora Por que o filho dele o trairia assim? Matar o próprio pai? Por causa de um tesouro? Que ganancioso Lembre do que eu disse, garoto, não presuma nada Ele não parecia o melhor pai do mundo, mas... Você não sabe a história toda Pode ser Oh, mais um gigante, que beleza Ai, merda Mostra, explodiu Só fiz isso só pra recuperar a vida, gente, por quê? Ah, mas um gigante. Não, 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 não... Ah, que maluco? Ah, o filho da puta Arrua-se! Vamos al � närme! Nossa, olha o meu Life Nossa, já era Não, não dá É, desculpa, não dá Não tem cover pra lutar com ele, cara Que merda Não tem cover pra lutar com ele Nossa, olha o meu Life Shade Oh Vai Isso Como foi fácil de... Onde vai te ajudar? Alião, desculpa wollten Não! Não! Acabou! Aumenta a resistência de veneno. Aumenta a resistência de veneno. Isso é incrível! Pronto Vamos voltar lá para o Coisa e dizer o que a gente encontrou O que é isso? Para o Talismã, ative enquanto estiver melhor para de acelerar o tempo O modelo é simples, mas a estrutura é sólida Onde acharam isso no templo, hein? Nas costas de um salteador Posicione R1 para ativar É bem possível Sei que já vi esse modelo antes Quero pedir um favor É coisa simples, sério Lembram da adaga que me entregaram? A adaga enfiada nas costas do salteador? Morto pelo próprio filho? É, eu não esqueci isso, não Bom, descobri que é de um grupo de salteadores da Fortaleza Northry Aposto que tudo que pegaram no depósito de Fafnir foi levado para lá Com a Pedra de Amolar que posso usar para ajudar vocês? Ah Ah Vá até a Fortaleza Outra caça ao tesouro É inútil Bom, não se o Sindri puder fazer equipamentos melhores com a Pedra de Amolar E também o filho do salteador Ele matou o pai Ele não esqueceu Bom tá gente, vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Dá aquele joinha Maroto E falou